Nessa semana o brasileiro ZQK confirmou sua saída da equipe da Ghost e por enquanto ainda não deu indícios de seu futuro. A Immortals anunciou que KNG e Henrique Lucas não fazem mais parte do time. Depois de KNG ter jogado uma partida em período de suspensão e ter sido cortado do time, os gêmeos anunciaram que também não querem mais jogar pela equipe. E foram movidos para o banco de reservas. Com isso agora a Immortals fica com Boltz e Steel da line antiga e ainda aguarda o visto para que Horv também possa atuar. Ainda não há nenhum indício de quem serão os substitutos. Na Argentina aconteceu a final da Logitech G Challenge e na final a equipe da 2Q derrotou a INTZ por 2 a 0. 16 a 14 na inferno. E 19 a 15 na Cache. Na Liga Feminina Gamers Club do mês de setembro, a final foi entre Bootcamp e Fake dos Fakes. No primeiro mapa a Bootcamp venceu de 16 a 7. Pelo Duto na passagem, agora sim tudo nas mãos da Rai, não tem mais jeito. Vamos ver o que ela consegue apontar. Já tira a foto, observa ali a posição da primeira, mas... Depois na Cable a Fake venceu de 16 a 13. As jogadoras da Fake dos Fakes vão aproximando agora. Vamos ver, Bowie e Isa para tentar vencer esse retake. A Bowie vai fazer o trabalho sujo, vai encaixar ali. O spray para cima da MD garantiu o 16º ponto. E no mapa decisivo na Train, a Bootcamp garantiu o título ao vencer de 16 a 6. Fica ali um pouco avançada, ali próximo ao paredão da B. Vai levar a Ninha, mas acaba se entregando. Leva também a Gabs, trazendo para um X1 agora. A Santininha tem Smoke, tem também Molotov, mas a C4 está plantada bem aberta. Vamos ver a Bowie. Já deu a cara. A Santininha vai dar o clique. Vai tentar defusar direto. A Bowie vai aparecer. A Santininha está esperta na posição dela. Finaliza. Será que dá tempo? A Santininha vai confirmar o clutch. Mais um. E o ponto da Bootcamp, 16 a 6 no placar. Nessa semana, começam as semifinais da Alienware Liga Pro Gamers Club do mês de setembro. Nessa quarta-feira, acontecem as duas semifinais, às 7 e às 10 da noite, nos canais da Gamers Club. A Tempo Storm disputou na semana passada o qualificatório aberto norte-americano para a IEM Oakland 2017. E garantiu sua vaga para o qualifier fechado ao bater a Rise Nation por 2 a 0. 16 a 13 na Inferno. E 16 a 9 na Overpass. O qualificatório fechado norte-americano que dará uma vaga para a IEM Oakland, começa na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, e também terá a participação da Luminosity. A Team 1 disputou a 25ª temporada da Global Challenge nos Estados Unidos. E após perder na partida de estreia, venceu a Mythic por 16 a 8 na Mirage. E depois, na partida decisiva valendo a segunda vaga no grupo, tiveram uma revanche contra a Rise Nation, e após um jogo muito apertado, acabaram perdendo de 16 a 14 e foram eliminados. Tempo Storm e Luminosity disputaram nesse domingo o qualificatório para a DreamHack Open Denver, e infelizmente nenhuma das equipes brasileiras garantiu a única vaga. A Tempo Storm chegou na final, mas perdeu para a NRG por 2 a 0. A SK se inscreveu no qualificatório brasileiro para a WESG 2017. Por ser um campeonato online, existe a possibilidade deles jogarem direto dos Estados Unidos, mas também existe a chance deles voltarem para o Brasil para disputar o campeonato que vai acontecer entre os dias 7 e 9 de novembro. Além da SK, já existem mais seis equipes confirmadas. Imortals e Luminosity disputaram o qualificatório fechado das Américas para a Epicenter 2017. A Imortals, apesar de ter vencido a primeira partida contra a CLG, foi eliminada por não ter 60% da sua line ativa. A LG perdeu o primeiro jogo para a Liquid por 2 a 1, mas depois venceu a partida decisiva do grupo contra a CLG por 2 a 0, 16 a 11 na Inferno e 16 a 10 na Mirage para garantir a segunda vaga do grupo. Os playoffs acontecem nessa semana com chave upper e lower, porém ainda sem data nem hora definida. LG e Tempo Storm entraram para a fase de promoção da quarta temporada da ECS. A Luminosity já jogou sua partida contra a Misfits e venceu por 3 mapas a 0. A Tempo enfrenta a Ghost também em uma MD5 que ainda não tem data definida, mas vale outra vaga para a etapa norte-americana da ECS. Além da LG que garantiu sua vaga, SK e Immortals também estarão na disputa da etapa norte-americana que pode pela primeira vez ter 4 equipes brasileiras. Pela terceira semana da E-League Premiere, foi a vez do Grupo C se enfrentar. A Cloud9 garantiu a primeira vaga do grupo ao derrotar a Enviance por 16 a 2 na Tren. E na partida decisiva, a Enviance bateu a Nip por 2 a 1 e também se classificou para os playoffs. Nesta sexta-feira, é a vez do Grupo D entrar em ação. A SK joga a segunda partida do grupo contra a Heroic às 8h15 da noite, com transmissão do esporte interativo na TV e na internet. Nesta semana, começam os playoffs da quarta temporada da Brasil Premier League. Na quarta, a Timuane enfrenta a Merciless e na sexta, a Bootcamp ex-Black Dragons pega a Cade Stars. Pela etapa norte-americana da sexta temporada da ESL Pro League, as três equipes brasileiras voltam a atuar. Na terça, a SK pega a CLG. Na quarta, a Immortals enfrenta a CLG e a LG pega a Complexity. E na quinta, a Immortals encara a Rogue e a LG a Liquid. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe e se inscreva no canal.